Música Quase 24, primeiro tempo, Aruko 1, Rekio 0, Ícaro, Finto é o primeiro, Finto é o segundo, soltou pelo meio, bola batida pro gol, é pra fazer Lucas, GOOOOOOOL, BORO O GOOOOOOOL Direita Jeperson Renan, chamando o Lucas Lourenço, vai pra Jean, pode a área, pode a área, Jean baut o lanço, olha o Boa Vista, gostando do jogo, Ryan, Lucas Lourenço, com a marcação do Andrei, virada de jogo na direita, Alex pra Lefe, pra Alex, pelo meio campo, olha a bola, batida pro gol, espalma o goleiro, Lucas Lourenço de perna esquerda, o Keller faz uma bela defesa, Marca de 27 e 30, olha a bola roubada, Lucas terminou, meteu pro gol, espalma o Vitor, Dribli do Berê, linda jogada, tocou por dentro, Lucas Lourenço, perna esquerda, batida, Rafa, Rafael Pinho! ...número 8 do Boa, autoriza o árbitro, Lucas partiu pra cobrança da falta, Pé direito na bola, grande defesa do goleiro Willis! ...diz que não foi mão e é falta para o Boa Vista no campo de ataque. Falta para o Boa Vista, Lucas Lourenço, veio pra bola, bateu pro gol, passa! E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL